Começaram no bairro Novo Milênio os festejos de Nossa Senhora de Fátima. A comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua 6 do bairro Novo Milênio, fundada no ano de 2016, comemora este ano 2022 o seu sexto festejo e é com alegria que a irmã Geisa vai passar para nós a programação. É com imenso prazer que a nossa comunidade de Nossa Senhora de Fátima vem convidar você, amigo e irmão, para participar conosco do nosso festejo em honra à nossa Padroeira. Iniciamos o nosso festejo no dia 4 com a Santa Missa e a levantada do Mastro e teremos até o dia 13 a nossa novena que será o encerramento. Todos os dias temos Santa Missa ou celebração às 19 horas. Logo após nós temos as nossas barraquinhas com as deliciosas comidas típicas. Venha celebrar e alegrar conosco esta data tão especial. A nossa comunidade de Januária se alegra com essa capela que está em construção. Vamos lá prestigiar e participar com a fé, devoção e também a contribuição para a construção da capela. Legenda Adriana Zanotto